No vídeo de hoje o meu vídeo de hoje vai ser gastar 5 mil reais nos ovos de Páscoa mais legais de 2023 E esse sem sombra de dúvidas é um dos vídeos que o pessoal da Elo mais pede pra participar E eu já sei perfeitamente como eu vou escolher quem vai gravar esse vídeo comigo Um ovo pra você, um ovo pra você e um ovo pra você Quem customizar melhor esse ovo agora vai poder participar desse vídeo dos 5 mil reais de ovo da Páscoa comigo Eu quero muito ganhar esse desafio então a minha arte vai ficar muito legal Eu ainda não sei o que eu vou fazer nesse ovo mas precisa ficar muito bom Eu vou caprichar nesse desenho porque eu quero muito comer um chocolate Eu vou fazer como se o meu ovo tivesse sido embrulhado então eu vou fazer várias listrinhas nele pra ele ficar bem colorido Olha só como que eu vou fazer, eu vou contornar o ovo inteiro e vou fazer assim com várias cores também Vou pintar metade do meu ovinho de amarelo porque eu vou desenhar um pintinho saindo do ovo Vocês ainda vão entender como vai ficar isso aqui Eu decidi fazer a logo do canal que é a coisa que mais agrada o Enaldo então não vai ter erro, eu vou ganhar E agora eu tô usando o verde Ele quebrou o ovo? Não, não quebrou não, é só uma arte Tá nascendo o pintinho, tá vendo gente? Parece que tá quebrando o ovo e vai nascer E aí eu vou desenhar uma carinha muito fofinha nele e eu acho que eu vou ganhar esse desafio Meu negócio aqui tá saindo quase igual um xerox de tão perfeito, se liga lá ó Tá literalmente idêntico, tá muito fácil pra ganhar esse aqui Assim ficou o meu pintinho saindo do ovo Terminei meu ovo também, ele ficou muito legal Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso É, eu também terminei, foi uma arte meio abstrata O que aconteceu aqui, Thiago? Eu quis descrever uma arte abstrata, não, você não fez isso não É sério isso? Mereceu Quem vai gravar esse vídeo comigo vai ser você, Larissa Ai, eu sabia que o meu ovo de pintinho ia ganhar Agora são exatamente 9 horas da noite E pra falar a verdade eu não faço ideia de um lugar que ainda tá aberto Que a gente consiga encontrar uma grande quantidade de ovo Você sabe de algum lugar? Renaldo, tem um lugar aqui perto É tipo um hipermercado Ele fica aberto até umas 10 ou 11 horas A gente pode tentar Tá, perfeito Acabamos de chegar no shopping e realmente tá bem vazio Porque tá quase fechando E a gente viu que dentro dessa loja aqui Tem um monte de ovo de Páscoa diferente Olha esse aqui, Naldinho Não tem formato de ovo de Páscoa Mas é o ovo da LOL Pode pegar? Realmente os ovos atualmente não estão com formatos de ovo Mas a gente vai ter que gastar muito dinheiro Vai, pode pegar Ai, vamos tentar tirar isso aqui Mano, tem muito ovo de Páscoa aqui Tem um corredor enorme lá Aqui também é outro corredor A gente vai precisar de um carrinho Então eu já peguei esse aqui E vamos a mão usar obra Se liga, gente Acabei de achar um ovo da Maria Clara e JP Que também são youtubers Tá aí uma coisa que eu quero fazer no futuro Se vocês acham que no futuro deve lançar o ovo de Páscoa Com o Naldinho Deixa aqui nos comentários Acabei de achar um ovo da Tortuguita também, mano E ó, parece que vem com uma Tortuguita de brinde Naldo, olha essa prateleira Só de Kinder Ó, esse aqui ele é rosa Ah, mundo encantado Parece que você escaneia o brinquedinho que vem aqui dentro E dá pra brincar com ele no celular Caramba, mano Só de Kinder Tem um monte de opção Vamos pegar Vou pegar um ovo de Páscoa do Oreo também Do Batman Do Hot Wheels E esse aqui do Transformers Acabei de achar também mais um ovo de um colega youtuber O ovo do Lucas Neto Agora é a melhor parte do vídeo Onde nós vamos descobrir qual que é a surpresa de cada ovo Como eu falei pra vocês, o conceito de ovo começou a mudar Esse do Transformers mesmo não tem ovo E sim um robô gigante Nesse caso aqui, mano, eu acho que a surpresa vem por fora E dentro da surpresa que tem o ovo E... Olha isso, mano O ovo vem dentro da surpresa Dentro aqui vem os adesivinhos pra gente poder personalizar o nosso robô Essa aqui é a surpresa E o chocolate... Hum, gostoso Abre esse aqui, ó Dino surpresa Tava muito curioso Não é de um Jurassic Park Não é de nenhuma marca grande de dinossauro Isso tá me deixando curioso também Deixa eu ver... E... Tem um dinossauro aí dentro? Não sei, mano Mas olha a grossura Dino eggs Vamos ver... Caramba, mano É um ovo de dinossauro Será que são comestíveis? Hum... É tudo de chocolate Bom demais Vamos abrir agora um ovo que eu já abri É um vídeo procurando Hot Wheels da Disney Eu abri um ovo desse E eu achei interessante comprar outro Pra ver se o brinquedo muda de ovo pra ovo, né? Pra ver se tem alguma coleção desse negócio Deixa eu ver... E... Olha só, mano Um mega Hot Wheels O chocolate... Hum, tem gosto de Hot Wheels também É um Monster Truck E vem com os adesivinhos pra gente customizar ele Acabei de grudar todos os adesivos aqui no nosso Hot Wheels E olha como é que ele ficou maneiro, mano É um Monster mesmo Bem bruto Parece aquele tipo de carro que sobe até parede reta, mano De tão potente que deve ser Vamos abrir agora esse ovo aqui do Kit Kat A embalagem mostra uns palitos Como se fossem umas ilustrações do próprio Kit Kat Esses ovos quando são de marcas de chocolate Geralmente não vem brinquedo Geralmente vem sim mais chocolate como surpresa Caramba, mano Kit Kat branco com pedacinhos pretos E dentro o Kit Kat branco mini Deixa eu dar uma experimentada Hum, olha lá Esse ovo é um dos ovos que eu achei mais legais Porque é da Tortuguita E aparentemente vem com uma Tortuguita aqui embaixo Olha, vem num copão O brinquedo veio por fora E é uma Tortuguita, mano Com a cabeça mole Olha isso, mano É tipo aquela que fica no carro balançando a cabeça Exatamente, mano Que doideira Esse ovo ele veio embrulhado de uma forma diferente É de chocolate branco, cara Hum, é meu chocolate preferido, Ronaldo Caraca Próximo ovo da Maria Clara e JP A surpresa veio no copinho É basicamente uma tatuagem da Maria Clara e JP Achei da hora Esse ovo de agora é do Batman, mano Do Cavaleiro das Trevas A surpresa desse tem cara de ser top, hein Caraca, mano É um Batman pequenininho Olha, velho Olha a qualidade desse brinquedo Vai ficar de enfeite na minha casa nova O próximo ovo que eu vou abrir vai ser... Não, não, não Eu quero que abra o Dalot primeiro Tá, esse ovo é igual o do Transformers, né O ovo que não é ovo É o ovo que o brinquedo é maior que o próprio ovo Ai, é uma maletinha o brinquedo Ai, que fofinho Caraca, mano E além do ovo aqui dentro Vem também isso aqui, ó Que é alguma coisa pra gente poder colocar na nossa merendeirinha Será que é uma pulseira? É uma pulseira É uma pulseirinha Olha que fofo Só uma maletinha pra você usar de merendeira, Lari Obrigada Vou colocar uma maçãzinha aqui O próximo ovo que eu vou abrir vai ser esse aqui, ó O do Lucas Neto É, Naldão Cara, eu sei que eu perdi no desafio pra Larissa Mas eu fui melhor que o Tiago Dá um ovo de Páscoa aí, cara Olha o tanto que você tem Pô, Fernandinho, não é justo não, né Mano, a Larissa que ganhou o desafio Você vai comer chocolate? Só um pedacinho Só, só um pouquinho Enfim É, sobe lá que depois eu te dou só um pedacinho, então Yes Valeu, mano, ó Tô te esperando lá em cima, tá? Antes de eu levar um pedacinho do chocolate pro Fernandinho Vou abrir o do Lucas Neto Que eu tô há um tempão tentando abrir Mas não consigo Esse ovo do Lucas, ele parece ser diferente, mano O brinquedo vem fora do ovo também E parece que é um cabeção do Lucas Boneco projetor E aqui atrás tem um botãozinho que liga E quando a gente liga, o que acontece? Caramba Lari Pera Apaga a luz Olha isso, mano Caraca Pera, é o Lucas Neto e o pessoal do canal dele A Gi, o cachorro dele E olha como é que a cabeça fica toda acesa, mano Olha isso aqui, que doideira Que legal, eu amei esse brinquedo E dá pra projetar na parede também Olha isso aqui Gente, muito legal Ele projeta em qualquer lugar E o ovo, hum, também gostoso E como eu prometi um pouco de chocolate pro Fernandinho Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Esse aqui é o ovo que o Fernandinho personalizou E o que eu vou fazer vai ser simples Eu vou derreter esse ovo todo no micro-ondas E agora o chocolate já tá bem derretido E eu vou simplesmente jogar o ovo do Fernandinho aqui dentro, ó Pronto Depois de endurecer, esse foi o resultado Fernandinho, você me pediu um ovo? Isso aqui veio dentro de um ovo como brinde Um ovo dentro do ovo Eu tô pegando pra você Um ovo dentro de um ovo, isso aqui? É, aqueles ovos que vem um bombom dentro de presente Ah, e essa câmera aí? Ah, enfim, tá Vou comer esse ovo aqui Duro, né? Isso aqui é um... Literalmente isso aqui é um ovo Mas não é um ovo de chocolate, Reinaldo Próximo ovo que eu vou abrir vai ser um de Oreo Esse ovo eu nem espero vir brinquedo, mano Parece ser bem diferente É um pouquinho mais pesado que os outros E por dentro ele... Meu Deus! Além de vir literalmente um Oreo Ele tem duas cores, mano Hum, crocante Vou abrir agora o nosso ovo da Kinder Rosa Toma Vem com uma caixinha bem protegida E o brinquedo desse, mano Geralmente é alguma coisa top Pega Reinaldo, abre isso logo Nossa, olha o tamanho do brinquedo, mano É um unicórnio Vem com um manualzinho pra montar E não parece ser muito difícil A asa aqui atrás e pronto E além do brinquedo Vem também um QR Code Que fala que se a gente escanear A gente ganha alguma coisa Tô com o aplicativo aberto aqui Deixa eu escanear E... Opa Um presente Caraca, mano! Que loucura! O nosso unicórnio Ele simplesmente apareceu em realidade virtual aqui também Que loucura, mano! Olha isso! O chocolate é bem parecido com o Kingaroo Hum, metade branco e metade preto Mais um gatinho E é só que dessa vez Dos Minions O chocolate é o mesmo Que eu acabei de experimentar Mas o brinquedo Que é diferente É da coleção dos Minions Caramba, vem diferente É tipo um mini Kindrovão Olha! Vamos abrir? Caraca, mano! Muita peça Parece que é um dragão E a gente tem que montar ele com o Minion Aqui dentro E é como se o Minion fosse um dragão Olha isso, mano! E de quebra Vem com castelinho de papel também Pra gente poder colocar Funciona igual o outro Também tem um aplicativo Pra gente poder escanear E eu curti Esse vídeo não foi publicidade Mas novamente Que eu tava muito curioso Pra poder ver quais eram os brinquedos Do Zolva de 2023 E se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.